Música Hoje é um dia muito importante para nós da Adama. Estamos aqui reunidos com os nossos clientes pecuaristas e os nossos canais de distribuição. São as pessoas que realmente fazem a diferença para nós no dia a dia da pecuária. E hoje a Adama traz mais uma solução importante, lançando oficialmente o forasteiro para o controle de ervas daninhas na cultura da pastagem. Música É um produto que vem com tecnologia de formulação para entregar eficácia de controle, uma operação simplificada e seletividade ao capim. Realmente uma inovação importante para o negócio da pecuária nacional. Música Um grande aliado para o pecuarista no combate às ervas herbáceas e semilenhosas no cenário da pecuária atual. Música Música Música